Os vereadores, em sessão ordinária nesta segunda-feira, derrubaram o veto total proferido pelo prefeito Roberto Viganó ao projeto de lei na autoria do vereador William Bachado, que propõe o Programa Municipal de Educação Fiscal. O prefeito justificou para vetar a matéria que é iniciativa exclusiva do Poder Executivo. O projeto, segundo o veto, não respeitou o preceito em análise da lei maior do município. É em plenar. O autor do projeto, o vereador William, explicou aos demais pares que a razão do veto é falha, principalmente porque o projeto está sendo executado em vários municípios brasileiros. Outro ponto, observou o vereador, está relacionado ao valor a ser gasto para executar as ações previstas. Na verdade, ressalta o autor do projeto, não existe nenhuma despesa, pois o trabalho está centrado nos temas transversais. Porque trabalha nos temas transversais da educação, que é competência das secretarias de educação. E fico muito feliz com essa reportagem, inclusive, aqui do nosso presidente, do vereador Bertani, lá em Brasília, quando os planos municipais de educação têm que estar adequados aos planos federais de educação. E uma das propostas, justamente, do plano federal é o quê? A educação fiscal, para que as novas gerações entendam como se deve gastar e ganhar o dinheiro. Como que se deve aplicar esse dinheiro? Eu entendo que com isso, com essa educação a médio prazo, vandalismo, disposição de resíduos às margens de rodovias, uns 100 números de coisas que vêm acontecendo hoje por falta de educação, e também pela facilidade de exposição, seria resolvido pela educação da sociedade. Então, sinceramente, fiquei abestado, o termo nordestino, com relação ao veto que veio do executivo. Trata-se de um projeto que não envolve custos. A opinião é do vereador Guilherme Silvério, que é professor e já chefiou o Núcleo Regional de Educação, porque serão acrescidas algumas atividades em sala de aula. Os temas transversais são, na verdade, uma tendência na educação fundamental e básica, assegurou o vereador. Esse trata-se de um projeto que, no meu ponto de vista, não tem custos, porque ele só vai ser acrescido algumas atividades em sala de aula, que, como o senhor havia mencionado agora, são temas transversais, conhecidos na educação, e que é, na verdade, uma tendência na educação fundamental e básica de trabalhar com as questões fiscais, no intuito de ensinar nossas crianças a lidar com essas realidades. As realidades monetárias, as realidades fiscais, as realidades da economia. É uma iniciação. Não vai ter uma disciplina lá sobre isso. São projetos que são desenvolvidos. Eu quero também me referir à manifestação que as lideranças do governo antes fizeram, sobre o encontro da família na escola. Acho que é um projeto sensacional, sem dúvida nenhuma. Eu acho que é isso mesmo. Já teve uma outra edição. Nós nos manifestamos aqui parabenizando. Queremos parabenizar novamente. Mas eu penso que poderia incrementar ainda mais as coisas que a educação também está fazendo no município de Pato Branco, acrescendo esse projeto. Eu falo isso, vereador William e demais vereadores, porque, quando estive na chefia do Núcleo de Educação aqui em Pato Branco, em diversos colégios da região aqui do Núcleo, que são 70 escolas estaduais e outras três escolas indígenas, não em todas, que não foi possível, obviamente, mas em diversas escolas nós implantamos esse programa, em algumas disciplinas, obviamente, aí quem cuida isso é a parte pedagógica, não cabe discutir agora, mas eu, no meu ponto de vista, ele é perfeitamente aplicável no município de Pato Branco. Por isso que eu quero acreditar que não foi explicado o conhecimento na íntegra do projeto pelo gabinete da Prefeitura. Então, eu vou votar contrário ao veto, favorável ao decreto legislativo, até porque seria um contrassenso eu votar contra um projeto que eu mesmo ajudei a instalar no Estado do Paraná, aqui na região do Núcleo de Pato Branco. Acho que o prefeito errou ao vetar o projeto, disse o líder do PR, vereador Ospar Braussobrinho, salientando que vota pela aprovação da matéria, porque tem uma palavra mágica, educação e tudo que se fizer pelo setor é investimento. ...de que esse é um projeto importante, vereador William, e acho que o prefeito errou vetando, se foi de vontade própria, ou pela assessoria, ou pelos pareceres, ou enfim, errou. Eu votaria favorável a esse projeto, porque ele tem uma palavrinha mágica, educação. Tudo que se fizer pela educação é investimento. Cada real investido em educação, ele aumenta ou diminui a ignorância das pessoas. Principalmente nessa questão fiscal, vereador William, que a gente é, eu sempre digo que a gente é o para-choque da população, vem perguntar o que é IPTU, o que é ISS, o que é ITBI, o que é... Então, as pessoas não sabem como é que funciona a máquina fiscal do município, do estado e da nação. Então, cada real que você investir nisso aqui, com certeza ele vai gerar frutos positivos. No mínimo, algumas pessoas não vão precisar ir à prefeitura, ao vereador, perguntar por que ele tem que pagar IPTU, por que ele tem que pagar IPVA. Não precisam, eles vão aprender. O município vai ensinar, vai lá na fonte, vai fazer a educação preventiva, que se faz na medicina, vai ensinar, ao invés de esperar, vir aqui para ser curado uma ignorância com o vereador. Então, voto favorável, parabéns, vereador William, e peço então aos vereadores que revejam as suas posições.